Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, especialmente por estar numa mesa coordenada pela minha orientadora no mestrado na URGS e ao lado de colegas que têm a prática jornalística como experiência comum entre nós três. Eu tenho minha atividade profissional desenvolvida durante dois terços em redação, o último terço em assessoria de imprensa, coincidentemente com a docência na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, eu falo aqui numa condição um pouco abrangente nas áreas que envolvem a produção da notícia, sua teorização, a sua realização. Portanto, eu acho que a gente, essa mesa, tem uma característica mais pragmática da produção da notícia. Me cabe tratar de critérios e valores de como a notícia acontece, e eu optei por dar como um subtítulo o desafio de virar notícia e a responsabilidade de ser notícia, porque a notícia não é apenas o querer ser notícia, que é absolutamente legítimo, mas o importante da notícia também é estar atento à intenção dos meios de comunicação, portanto, da sociedade, de buscar a informação para os públicos, junto às organizações. Então, assim sendo, tem duas premissas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estamos tratando do jornalismo no âmbito das organizações, que é a primeira. Então, sai das organizações e se dirige às redações. E a segunda é querer ser notícia, como eu disse anteriormente, é tão legítimo quanto a obrigação de prestar informações de interesse público. O que move o jornalismo, o que está na sua principal essência, é o interesse público. Como consequência dessas premissas, a gente entende que o sucesso dessa relação, da relação organização-redação-organização, vai ser determinado pela correspondência do conteúdo que será transmitido aos critérios compartilhados pelo mundo jornalístico sobre o que é notícia. Então, quem decide o que é notícia não é apenas a organização. Quem decide é esse pacto desta relação em que o mundo jornalístico compartilha a informação sobre o que é notícia e, portanto, tem viabilidade de ser veiculada ou não. E o que é notícia? Há uma série de conceitos circulantes dos meios acadêmicos nos estudos sobre jornalismo e a gente busca uma simplificação para que possa compartilhar com todos. Essa simplificação eu recorro ao professor Laje, que, como um relato de uma sucessão de fatos ligados a um acontecimento, descritos a partir do fato mais importante. Então, notícia tem uma hierarquia própria, tem uma natureza própria. A notícia não é apenas a relação dos acontecimentos, é a sua hierarquização. A organização como fonte de notícias é, naturalmente, superimportante, especialmente em uma universidade ou em algumas universidades, porque a instituição universidade é uma formidável fonte de... É uma universidade, é um formidável banco de fontes. Todo professor, todo especialista, todo estudioso de determinado assunto é uma fonte previamente qualificada a falar sobre o assunto de seu domínio. Então, a organização como fonte de notícias, ela como destina seus conteúdos aos meios de comunicação, ela precisa estar atenta ao que o meio de comunicação espera do que vem da organização. Então, o que se espera nisso? É que o conteúdo a ser transmitido seja, de fato, uma notícia, tenha um bom apelo, passe pelo crivo do gatekeeper. Gatekeeper é uma expressão dos estudos do jornalismo para conceituar quem recebe o material na redação. No nosso caso aqui é a Zezé. Então, é ela que vai recebendo o material do Jandré, vai decidir se é notícia ou não naquele dia e como será publicado ou não será publicado. Precisa, naturalmente, estar bem escrita. Tem que conter as informações necessárias e tem que haver disponibilidade da organização para ampliar as informações, se a Zezé achar que as informações enviadas são ainda incompletas. A Zezé é o nosso exemplo específico aqui na mesa, mas, naturalmente, é o jornalista que vai receber esse material. E o que é ser notícia? Significa atender requisitos dos quais, como eu disse no início desta fala aqui, o mais importante é o interesse público. Então, para ser notícia, a gente tem os chamados critérios de noticiabilidade que darão aos profissionais das assessorias e das redações os elementos para a produção e veiculação da notícia. Então, não basta querer ser notícia. A notícia é ou não é. Esses critérios de noticiabilidade, naturalmente, não cabe a gente avançar aqui sobre cada uma das possibilidades, mas os estudos jornalísticos apontam uma série deles que variam conforme as circunstâncias e que são relativos às fontes das notícias, então, no caso da universidade, os professores, os cientistas das universidades, à importância da notícia, ao interesse da notícia, à produção e à realização da notícia, à particularidade dos meios, e hoje a gente tem uma infinidade de meios que vão do impresso original às formas mais evoluídas da tecnologia da informação, ao público a quem se destina e à concorrência. Neste caso da concorrência, talvez valha até explicar que, de repente, quando a gente vai fazer um contato com a Zezé dizendo que está mandando uma matéria da URGS para a Zezé, a Zezé vai dizer assim, é só para mim essa matéria ou está mandando para todo mundo? Se está mandando para todo mundo, as chances se reduzem. Se está mandando só para a Zezé, as chances se acentuam, as chances de veiculação, claro, que é o objetivo da transmissão. Há também o que se chama valor notícia ou valores notícia, em que alguns autores compartilham como sendo sinônimo de critérios de noticiabilidade e outros fazem alguma breve diferenciação. Então, para a gente não ser omisso em relação a critérios de noticiabilidade e valor notícia, a gente poderia dizer que os valores notícia realçam nos acontecimentos as suas possibilidades como notícia. eles dão aos acontecimentos as condições para que se torne notícia e, portanto, estão relacionados ao conteúdo a ser noticiado e ao produto em que a notícia vai ser veiculada e ao público para quem ela se destina, além da concorrência do meio que a fará circular. O que significa ter um bom apelo? que é um apontamento que eu tinha feito anteriormente. Significa corresponder ao que o destinatário, a Zezé, absorve como notícia. A gente pode entender que a gente está mandando para a Zezé uma notícia e ela diz que isso não é notícia. O critério, portanto, é subjetivo. Embora o mundo jornalístico compartilhe ideias a respeito do assunto, isso é um pouco variável conforme quem está recebendo a informação. Então, ter um bom apelo significa como é a notícia absorvida por quem se destina, para quem ela se destina. E aí, eu, pessoalmente, aponto algumas importâncias que deveriam ser levadas em conta e nem sempre estão. Se eu estou destinando uma matéria para a Zezé em nome da universidade e essa matéria me dá a possibilidade de ter elementos de chamar a atenção da Zezé, eu preciso me valer desses elementos. Esses elementos são, digamos assim, pré-textuais. Então, uma cartola, que também não cabe aqui entrar em discussões mais teóricas, mas que é uma pequena palavra ou duas palavras indicando qual é o assunto. Um título que seja suficientemente atraente para a Zezé comprar, a ideia de ler o restante do conteúdo. E uma linha de apoio que, como o nome sugere, dá um apoio ao título. Esses são antes da notícia em si, antes da matéria do texto corrido em si. A qualidade do texto, então, já estamos entrando aqui na segunda linha do ter um bom apelo, é a qualidade do texto que tem que estar, digamos assim, nas condições hierárquicas compartilhadas pelo jornalista como ordem de importância, retomando aquela informação original que eu trouxe do professor Laje sobre o que é notícia. e a importância de elementos pós-textuais, que podem não existir numa redação convencional, mas que existem na relação de assessoria com veículo de comunicação. Esses elementos pós-textuais são a assinatura, então, o autor da notícia ou a organização responsável por ela. Se convencionou que a gente, assinando o autor, põe o registro profissional para dar qualificação aquele conteúdo que está sendo emitido, e um elemento de contato, telefone, e-mail ou ambos, para que, às vezes é considerando que é importante voltar ao assunto com a organização, ela saiba a quem se dirigir naquele momento. Às vezes, pode ser até o telefone de contato para a própria fonte que vai falar sobre essa informação. Eu já falei um pouco sobre o Gatekeeper, sobre, exemplificando aqui na figura da Zezé, que nesta mesa representa a redação. O Gatekeeper é, portanto, a quem a notícia da organização se destina nas redações. Por isso é que precisa ter um bom apelo, por isso é que precisa seguir os critérios de noticiabilidade, os valores notícia, e por isso é que precisa ter um bom texto, um título chamativo, chamativo na medida, evidentemente. o Gatekeeper, numa tradução mais rasteira, e vou pedir licença para fazê-la, seria o porteiro dentro da redação, quem vai deixar a matéria entrar ou não vai entrar, ou não entrar. Então, ele selecionará conforme condições específicas, que algumas são estritamente ligadas às práticas profissionais, como os critérios e os valores, e outras dependentes de circunstâncias de cada dia. então, num determinado dia, aquilo que seria notícia pode, na concorrência com outras notícias, perder força porque as outras são mais importantes que elas, ou pode ser também mais importante naquele dia porque não tem outras que concorram neste mesmo valor. Ou ainda, como hoje, por exemplo, que é véspera de feriado, as redações têm uma produção naturalmente menor, mas tem que ter edição amanhã, tem que ter edição depois de amanhã, e pode ser que, de repente, aquilo que, num dia convencional, não seria tão bem recebido, num dia de feriado ou de meio de feriado venha a selo. Mas também queria, para finalizar essa minha breve apresentação aqui, chamar a atenção para uma condição falada inicialmente ali. Querer ser notícia é absolutamente legítimo para qualquer fonte, especialmente para qualquer organização. mas os veículos querem notícias além daquelas que as organizações querem dar. Então, se a gente está estabelecendo uma relação com as redações, com o jornalismo enquanto prática profissional, a gente também tem que estar aberto para que, quando o jornalista ou o jornal ou o veículo, seja de que mídia for, procurar a organização, a gente tenha satisfações a dar. Às vezes, essa notícia não é positiva, mas ela é, se tiver interesse público, é uma responsabilidade da organização informá-la. Era isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.